A sua vida é um alvo, o seu foco é um arco e você é a flecha. O seu foco te direcionará, a sua concentração realizará o que você tanto pensa. A sua atenção é o que definirá aquilo que você investe boa parte do seu tempo. É o foco que levará você até o caminho que sempre desejou. Logo eu te questiono, com o que você se concentra? Com a vida de famosos? Com as tragédias da política? Com festas e bebidas? Tudo bem, é uma escolha. No entanto, isso só polui a sua mente com informações inúteis e negatividades que servirão apenas para te desanimar e não informar. Você se atentar com o que fulano fez ou o que tal político falou é como se você entrasse em um circo e passasse horas ali. Você até se diverte e se distrai um pouco. No entanto, quando sair do circo, verá que nada de bom entrou na sua consciência. No máximo se lembrará da careta feia que o palhaço fez para você. Essa é a realidade da vida. Se o seu foco é definido por coisas que não dizem respeito ao seu percurso e aos seus objetivos, Logo, você não terá nem vida nem objetivos. Ou seja, se você não se atentar e não se tornar disponível perante o que importa, então como acha que conseguirá o seu progresso, o seu conhecimento e a sua experiência para cada vez mais assegurar a sua vida? Inclusive, sabe o que é o pior? Vejo um monte de gente que reclama da seguinte maneira. Ah, eu leio bastante livros, vejo vídeos de desenvolvimento pessoal, mas mesmo assim, não aprendo nada, não estou evoluindo. Aí você repara nos costumes da pessoa que fez essa reclamação, e observa que ela mesmo lendo e vendo bons vídeos, bons conteúdos, também se atenta à fofoca do outro, também vai em festas desnecessárias, fica ali na vulgaridade, fica se expondo e às vezes até ostentando pouco da conquista que conseguiu. Em alguns casos, a falta de noção é tão grande, que você vê essa pessoa que acha que está fazendo tudo certo passando horas e horas sem colocar nada do que aprendeu em prática. Só lendo um livro ou vendo um vídeo deitado na cama, achando que isso será suficiente. Qual é? Se o teu foco não é constante nem específico em relação a algo, então pode esquecer. Não dá para conquistar as metas mais valiosas e produtivas do sucesso se você no final das contas, dá espaço para aquilo que não te serve, para algo que só te deixa em um vazio sem significado, algo que não te leva para lugar nenhum. E foi como eu falei, não adianta você ler e assistir conteúdos interessantes e profundos se na sua prática você não mantém essa profundidade, se no seu cotidiano você não valoriza aquilo que também é produtivo. Pois é fácil ler um livro deitado, mas o que você faz quando se levanta? Essa é a questão. Aliás, você sequer chega a refletir no que acabou de ler, ou só lê e fecha o livro depois. Enfim, você precisa ser mais seletivo em sua rotina e analisar o que realmente te levará para algum lugar e aquilo que provavelmente só te deixará no mesmo lugar, ou pior. E não se trata só de hábitos, se trata de lugares e pessoas, se trata daquilo que você visualiza e observa. Porque se você só enche a sua cabeça com assuntos inúteis, companhias desnecessárias e ambientes que simplesmente só são poluídos e nada produtivos, bom, então você não só deixa a sua consciência uma bagunça, como não garante nenhum estímulo, nenhuma inspiração ou ideia que amplie a sua mente. Pois essa é a questão, sabe? Se você anda com pessoas que não te somam nada e só te atrapalham, e você também frequenta lugares que não são nada a não ser medíocres, então como acha que conseguirá alguma inspiração? Como acha que a sua mente se alimentará a ponto de garantir ótimas ideias? Acredite, você não terá ótimas ideias dando espaço para o que é inútil e tolo. E esse fato todo mundo deveria saber, porém acho que a maioria só esquece desse detalhe. Bom, não tem muito segredo. Basta você ser mais seletivo e observar aquilo que te trará algo bom e aquilo que você entende, que não somará nada. Henry, mas devo agregar só coisas que trarão vantagens a mim? Não, você pode escolher hábitos e direções que não serão tão vantajosos, mas que você terá prazer em fazer ou seguir, porque a vida é isso também. Você também deve fazer aquilo que toca a sua alma, mesmo que não dê tanto dinheiro ou conhecimento. Por exemplo, comer uma ótima comida, ver a sua série favorita ou frequentar uma festa de vez em quando. No entanto, nunca de uma maneira que passe dos limites, pois a preferência no seu caminho é o trabalho, o que trará a você sucesso e realizações. A preferência é agregar virtudes, princípios e objetivos, experiências e evolução, e sempre permanecer indisponível perante aquilo que você sabe que não só será perda de tempo, como também te fará mal. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado, e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, o que está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção, e até mais.